Fala galera, aqui é a Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farming Simulator 19 e no vídeo de hoje nós vamos continuar de onde paramos aqui na Fazenda Olho d'água estamos com o Ford, Fordzinho aqui, 7810, Pixinho Guerreiro estamos aqui com o TL100, lá vamos nós galera, vamos gradear logo, uma grade de 5 metros aqui para dar um reforço, enquanto o nosso parceiro lá vai fazendo o resto, o gradeamento aqui no campo a gente vai plantar batatas aqui, para a gente ver como é que fica a produção de culturas quantos caminhões ou carroças vamos produzir aqui, já num primeiro plantio porque galera, a gente tem muitos planejamentos para essa Fazenda Olho d'água é um mapa que tem muito potencial, eu gostei muito de jogar aqui porque me sinto em casa praticamente um terreno que tem muito potencial e olhem bem para essas árvores aqui à esquerda esse terreno aí cheio de árvores galera, nós vamos comprar ele e nós vamos derrubar todas as árvores e vamos construir aí um canavial porque galera, cana a gente planta no decidão que é para a gente ter o prazer de usar aquela colheitadeira da case com as esteiras e vamos lá Pronto pessoal, o terreno está aqui já preparado, nivelado, pronto para ser plantado. Agora a gente vai voltar para a sede, pegar lá a plantadeira de batatas, fertilizante e a gente vai jogar o fertilizante em um trator e plantar com o outro, porque assim a gente fragiliza o processo, a plantadeira de batatas não tem o fertilizante, mas isso não será problema. Então galera, vamos agora voltar para a sede e vou aproveitar e falar para vocês o que é que a gente vai fazer no futuro, como eu já falei, a gente planeja plantar cana aqui, já estamos trabalhando aqui para isso, não é da noite para o dia, a gente tem que plantar a nossa última safra do ano lá em Matupiba e a gente vai vender todos aqueles equipamentos que vocês viram no processo, aquilo ali a gente comprou para dar conta do grande volume que tinha para se colher, para se adubar e a gente não vai utilizar o método de plantar rabanete japonês para adubar o solo, para deixar 100% fertilizado pelo fato de que vai demorar muito tempo, então a gente vai usar esterco líquido, a gente vai trazer os tanques com barras de 36 metros e a gente vai torcer que dê tempo, porque vai demorar uma semana para a gente preparar todos os campos, deixar tudo organizado para poder a gente começar a fazer o grande plantio, para colher esse ano eu acho que dá, lá para dezembro eu acho que dá para a gente colher, e aí a gente só planta ano que vem lá em Matupiba. E vou aproveitar também e mandar um salve para o Denilson, que está sempre acompanhando a gente aí e nos sugeriu que gravássemos os futuros vídeos no mapa da Fazenda Conquista. Valeu Denilson pela sugestão, futuramente quem sabe. Agora, depois que a gente acabar os trabalhos aqui na Fazenda Olho d'Água, a gente vai partir para o mapa americano Lone Oak, onde nós vamos começar os trabalhos, nós vamos começar nossas atividades por lá, já estamos gravando lá, está tudo sendo preparado aos poucos, não é da noite para o dia. Nós estamos gravando em cinco fazendas, que são a Bacuri, a Olho d'Água, a Matupiba, Estancelapátio e Ravenport. A gente deu uma pausa porque começou a sair mapas brasileiros, começou a sair mais caminhões brasileiros, começou a ter mais opções que deixavam viável a gente montar fazendas com recursos brasileiros. E eu queria recursos para montar uma fazenda totalmente brasileira aqui no Farm Simulator. Mas, infelizmente, falta muito recurso para a gente ter uma fazenda 100% brasileira ainda, porque falta galpões, colocáveis para você colocar onde você quer, não esses pré-pronto de sede, porque as sedes, os mapas brasileiros, é um defeito, na minha opinião, tá? Isso não é uma qualidade. É que quando você começa a jogar no mapa, seja brasileiro, seja americano, seja europeu, ele tem uma sede pré-pronta. Isso é horrível, sabe? Isso é horrível. Aos meus olhos, isso é horrível. Se você gosta, tudo bem, eu respeito o seu gosto, mas aos meus olhos, isso é horrível, porque você está tirando o meu direito de escolher onde eu quero ponhar o meu galpão, o meu silo, a minha casa e tudo mais. Um exemplo, a sede mais bem montada até agora, foi a desse mapa Fazendo Olho d'Água. Foi a sede que mais me deixou com liberdade. Eu peguei as coisas que eu não queria ali e eu vendi. Mesmo assim, eu acho que ela tem coisas que não me agradam. Ela tem galpões que dá para colocar o que eu quiser. Ótimo. Já estão colocados? Ótimo. Mas eu gostaria de colocá-los onde eu gostasse, onde eu achasse melhor. Agora, eu tenho uma oficina completa, grande, gigante, só vai dar para colocar numa topiba. Só vai dar para colocar numa topiba. Uma oficina completa, enorme, dá para colocar carreta, dá para colocar trator, dá para colocar platadeira. Enfim, o negócio é enorme e infelizmente eu não posso colocá-lo aqui, porque tem as árvores, as cercas. Então, eu não consigo tirar aquilo ali, eu não consigo vender as cercas, eu não consigo vender os galpões, eu não consigo desfazer o que já está construído. Eu teria que editar o mapa. Isso aí força muito a parada. A minha sugestão é que não faz a sede pronta. Quer faz melhor do que isso. Ponha os colocáveis que você imagina para vender. Faz como o Mappers Paradise, que eu baixei o mapa da Welker Farms, procurei a sede, o mapa não tem sede. Você monte a sua sede, onde você quiser. Você monte onde você quiser. Você procura lá, não tem. Não tem sede. Eu até tomei um susto. Onde é que é o galpão? Onde é que é isso? Onde é que é aquilo? Não tem. Tem para vender. Então, o certo seria eu montar a minha sede do zero. Mas eu não estou falando dos modders brasileiros. Eu estou falando dos modders em geral, que fazem os mapas com sedes pré-prontas. E a começar pela Giants, que o Estância Lapátio tem uma sede pré-pronta e eu acho aquilo horrível. Aquilo não era para existir. Ali era para ser um campo plano, bonitinho, do jeito que está e eu poder modelar do jeito que eu quiser. Bom, pessoal, é uma opinião pessoal, tá? O mapa que está para sair, que eu estou muito na expectativa, é o mapa americano da Millennial Farmer. É o mapa que eu mais quero, sabe, jogar agora é o Millennial Farmer. Assim que sair, assim que lançar, eu vou começar a gravar lá. Estou ansioso, galera. Estou ansioso. Galera, quase que toda semana saem mods americanos. E a gente já tem mais do que o suficiente para fazer uma fazenda com tudo versão americana. Desde os caminhões, a gente tem várias opções de caminhões. Temos caminhões personalizados. Hoje mesmo saiu um Peterbilt customizado, caminhão coisa mais linda. Eu estava testando lá em Lone Oak. E a nota que eu dou para ele é 10. Caminhão muito bem feito, o som do motor é excelente. E uma coisa que eu sinto falta nos caminhões brasileiros é isso aqui. Como vocês viram, galera, esse som de freio motor faz muita falta aqui no Brasil. Pelo menos eu ainda não vi nenhum caminhão fazendo som parecido. Mas se vocês souberem de algum que faz um som parecido, deixem aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber que aqui no Brasil nós conseguimos encontrar algo parecido ou tão igual quanto. Bom, pessoal, descansando aqui um pouco, esperando ali terminar aquelas ruas de batata ali para a gente poder aplicar o adubo e finalizar nossa participação e podermos ir cuidar de outras coisas. A gente acabou de finalizar a aplicação de adubo aqui no campo. Agora é só ajudar o nosso operário a completar essa tarefa de plantar as batatas e completar algumas ruas que não foram plantadas. A pergunta é, será que essa batata vai pelo menos pagar os custos? Será que vai gerar lucro? Bom, vocês sabem que geralmente culturas como batata, beterraba e cana não dão muito lucro. São as que menos dão lucro e você tem que realmente ter uma economia muito grande na aplicação de fertilizante, herbicida. E se você errar, meu amigo, é um baita de um prejuízo. O lucro é próximo a zero ou quase nada. É mais fácil às vezes você ficar devendo do que lucrar alguma coisa. Com exceção da cana, que você planta uma vez e ela vai, nasce de novo, vai, nasce de novo, vai, nasce de novo. Mas demora a crescer, hein? Então não vai se confiar porque nasce de novo, você não vai ter que plantar de novo, não. Eu não sei quantos cortes aqui no jogo você consegue dar na cana sem plantar de novo. Será que a gente consegue chegar pelo menos a uns 5 cortes? Música 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 Bom pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem a Maroto, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos que amam, gostam e jogam Farm Simulator. Não interessa a plataforma que você joga, seja celular para o seu console. O importante é que você ama, gosta e joga Farm Simulator. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui na Fazenda Olho d'Água para continuar os nossos projetos aqui e continuarmos também indo para novos horizontes. Fui! Música